Isso, o pai dele é o Barletão. Bom, mas isso não interessa. Vamos lá, vamos ouvir a parte da manchete do Nicolas, porque nós precisamos descobrir. Se o cara deu esse espirro aí... Morreu. Não sei, não sei, o cara ou ele... Vem um tornado, um furacão, um vendaval, né, depois de um espirro desse, né? Eu, pra mim, sei lá, uma pessoa assim, morreu. É, vamos saber se o cara tá bem. Presta atenção na manchete do Nicolas, que entrou aí por trás, tem um rapaz espirrando aí, que... Pelo amor de Deus, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Coritiba, Nicolas, França. Com mais dois gols, ontem diante do Maringá, coxa... Que isso, bicho? Ô, Crispim, quem foi que espirrou aí do seu lado? Ah, eu não entrego, companheiro. Não pode. Vamos ouvir de novo aí. De novo, vamos lá, vamos lá. Com mais dois gols, ontem diante do Maringá, Que isso, rapaz? Foi o Robson que deu esse espirro aí, Crispim? Deixa ele responder, né? Não pode mais espirrar agora? Não, pode, mas... Parabéns, hein? Parabéns. Pô, cara, tá louco? Obrigado. Tá louco, rapaz. Pô, um espirro perfeito, sonoridade total. Aliás, crianças que estão ouvindo, não segurem espirros. Vocês arriscam criar problemas nos tímpanos. Estoura o olho e afrouxa o umbigo ali. O olho? E se afrouxar o umbigo? Não, vem com o olho e com o umbigo. Deixa de ser desinformante. E se afrouxar o umbigo, a bunda cai. Que isso, pô. O que segura a bunda é o umbigo. Então, espirrando... Põe mais uma vez o espirro aí e chegamos com o Transamérica Esporte hoje. Com mais dois gols ontem diante do Maringá, coxa se consolida. Eu vou... Pagnela, eu vou tentar usar a tecnologia... Pra? Pra isolar esse espirro aí. Tirar o espirro só? Aham, vou tentar. Vamos tentar, vamos ver se dá certo. Voltamos já, então. Transamérica, Transamérica Esporte. É bom ir mais esportes do jeito que a galera...